Moradores de Maceió sofrem há dois meses com falta d'água em casa. Pelas ruas, as cenas mais comuns são das pessoas com baldes de água na cabeça ou levando um carrinho de mão cheio de garrafas com a água que foi coletada no caminhão pipa. O desespero transformado em revolta é para cobrar o básico. Nas últimas semanas, as ruas de Maceió foram tomadas por moradores que já não sabem mais o que é ter água em casa. Dona Conceição e o marido moram no mesmo endereço há 50 anos. Pela primeira vez, o casal sofre com a falta de água. São 20 dias tendo que armazenar em baldes como este. E a gente está aqui sofrendo sem tomar banho, sem água para fazer nada. Ele doente, precisando também de fazer alimentação, já estamos comprando mamita. Desde outubro, a falta de água atinge 10 bairros de Maceió. 15% da população precisa sair em busca deste bem tão precioso todos os dias. Com 76 anos, seu José caminha uma hora de casa até o Poço Artesiano, que fica em outro bairro. 30 minutos para lá encher e 30 para voltar. A falta de água está sendo causada pelo rompimento da tubulação. Enquanto o conserto não é finalizado, a BRK, responsável pela distribuição da água, instalou reservatórios provisórios para atender os moradores. Mas o volume de água não é suficiente para todos. Sem falar da qualidade. Angélica desistiu de pegar água aqui. E a gente não confia nessa água, né? A gente não confia de jeito nenhum. É por isso que todos os dias, o meu esposo, né? Com todo o esforço do mundo, quando sai do trabalho, a gente já sabe a nossa rotina. Já virou uma rotina da gente. Pegar água todos os dias, porque ninguém vive sem água, né? O conserto no sistema estava previsto para terminar em 40 dias. A Companhia BRK e a Companhia de Saneamento de Alagoas, casal, precisam trabalhar juntas para que o serviço volte a funcionar. Com tantas reclamações e denúncias, o Ministério Público daqui de Alagoas quer conversar com as duas empresas para entender as responsabilidades de cada uma e as soluções para acabar de vez com o sofrimento da população. Nós também somos seres humanos. Nós estamos apelando por uma coisa que é um direito nosso. É um direito nosso, água. E aí Tchau, tchau.